De autoria do presidente da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Rodrigo Soares, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que declara os corpos artísticos como patrimônio cultural e material do município de Cubatão. Hoje é uma grande honra, na verdade, ter apresentado esse projeto, porque a cultura, os grupos artísticos da nossa cidade são um verdadeiro patrimônio, a história se confunde com os grupos artísticos. Quando Cubatão era tido como o Vale da Morte, era a banda sinfônica de Cubatão que levava e elevava o nome da nossa cidade, dizendo que nós somos, na verdade, um celeiro de cultura, celeiro de artistas. E nós estamos aqui reconhecendo toda essa questão da raiz, da vocação cultural que nós temos nessa cidade com a declaração com patrimônio cultural e material. A sessão ordinária foi interrompida para que os parlamentares recebessem uma comissão de professores da rede municipal de ensino. Os profissionais de educação apresentaram uma série de reivindicações aos vereadores. Hoje é uma sessão com bastante movimentação, várias demandas acontecendo, problemas envolvendo a cidade, os servidores, e o Legislativo sempre é o poder mais próximo da população e nos procuram e sabem que o dia que tem sessão, o dia de encontro com todos os vereadores e nós, por obrigação, temos que fazer os encaminhamentos e efetuar o diálogo. E foi isso que efetuamos. A comissão veio reivindicar a permanência dos 30% que a justiça declarou como inconstitucional, foi uma questão extra-administrativa, uma questão que era a absoluta consciência de todos que poderia acontecer. O vereador Jair Dubar apresentou requerimento pela revogação do decreto envolvendo os perueiros da cidade. Esse decreto é assim, os perueiros, eles estavam com a lotação já vencendo o prazo, porque no mandato passado eu fiz um projeto de lei que deu eles mais dois anos para poder continuar com o transporte sem renovar. Por causa da crise financeira, ninguém teria condições de trocar a lotação, então eu fiz esse projeto de lei que deu eles mais dois anos. Mas só que agora está vencendo e eles têm que trocar as lotações. E acontece o seguinte, as lotações são hoje 20 lugares e elas não comportam mais, não tem mais essa lotação para vender, então agora só 23 lugares. O que que acontece? Os perueiros precisavam que o prefeito revogasse esse decreto para que eles possam comprar a lotação com 23 lugares, para que eles possam dar uma qualidade melhor no transporte para os nossos munícipes. Então aí eu coloquei o requerimento pedindo ao prefeito para que ele revogue o decreto, para que os perueiros consigam comprar novas lotações e dar uma qualidade muito melhor no transporte para os nossos munícipes. E aí